O crocodilo era enorme, tinha mais de 6 metros de comprimento e pesava mais de uma tonelada. O réptil representava uma enorme ameaça aos filipinos e aos animais de lá, então decidiram capturar o monstro. A operação de captura durou várias semanas e envolveu mais de 100 pessoas. Finalmente, Lolong foi encontrado retirado da água e amarrado. Isso levou uma noite inteira. Mas mesmo amarrado, Lolong não desistiu. Ele quebrou a corda de armadilhas quatro vezes. Felizmente, ele foi finalmente dominado. Lolong foi transferido para um centro de crocodilos. E o Guinness Book o reconheceu como o maior crocodilo do mundo em cativeiro. Em 2013, um ano e meio após sua captura, Lolong faleceu. Seus restos mortais agora estão em exibição em um museu.